e a muito pelo conteúdo quem eu vai detectar é realmente bom não gosto na troca senão não é ruim não porque aumenta em 20% dando mano ajuda você a resetar tá ligado é porque é sério mesmo para você fazer eclipse patroa que você tem que ser não é que você tem que ser bom mas tem que saber se posicionar mano senão você morre muito porque fiquei bem squishy mal cai top eu acho esse tempo que eu não vejo aí esse game que não dá esse game que eu vou ter que fazer eclipse mais em jogos que dá mano você que vai ter que ser o tal do eclipse mano com duas tenacidade ainda que time dos caras tem que ser sem pelo amor de deus eu acho que eu vou até de ter esse game aqui mano eu não me vejo matando uma oficina fora jamais eu jamais desistir o que tiver jogada no fogo que por isso que a gente vê de vento os e vigorantes e tamo de escudo é porque esse não colar na live né mano não sei onde esse é o nosso it agradeço a outra mal fit não tem muito fazer nota dela tem que só escalar nele que fazer em três tanques lá vou fazer com o tal de primeiro item que não decidir entre dractar e eclipse mas acho que eu vou fazer dractar todo o conteúdo em que streamer sou eu que falo de uma build e não testa ela mais de uma vez né vou puxar esse aqui full a próxima voltar pra mim é o cracho ela agora a próxima o da b quando tiver voltando pra lene ela vai estar mais ou menos aqui no mid pra mim pode voltar pra baixo fecha a batedoura e vou escalar no mal fit não tem muito o que fazer e eu tava com medo do mal carta na na eu tava querendo pegar seis precisava tudo do tp no ar daqui para que tá ganhando mantém 4 apela no time dos cara agora que eu reparei tá ligado é muito easy esse game aqui eu não sei o que é muito bom né velho tá boneco chato da pega mano não dá pra matar top não velho pode ter um papote mano ele quer ele quer miltar ele tá coçando o dedo ali no r o dedinho dele tava coçando no r ali 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 a play que o cara toma mano ainda posso puxar mais uma nice galera baby e agora eu posso só frisar ele aqui porque eu tô achando que o mal cai tá no arautos aí pra eu não avançar no vermelho eu fiz isso é melhor que glória filhão você pergunta você faz de vocês fazerem esse que tem que responder não é melhor que ninguém mano e aí é bom E aí E aí E aí caramba eu não consegui cutucar mano meu Deus velho se eu cutuco ele ali cabava mano e ensina a jogar de atrox aí joguei três partes seguidas como né que perdi as três você acabou de jogar mano você jogou três partidas quer aprender a jogar já eu tenho mais de três mil não demora mano quando a rapaziada o mano os cara quer jogar com boneco mano e sei lá mano já querem sair ganhando eles veem um vídeo de algum mono jogando e fala mano eu vou fazer igual tá vendo não é assim não é uma coisa você vê sei lá mano um programador senior programando mano e você é aquele Júnior e Juninho tá ligado você quer fazer a mesma coisa que o cara não vai te seguir mano tem que treinar mano tá certo tá aqui tá querendo aprender mas você jogou três partidas soma vai ter que jogar muito mais vai ter que perder muito mais mas que eu puder te passar de conhecimento que eu passo eu tô aqui ó tô contra quatro tanque então primeiro já rusco o telo tá ligado você sabe quanto você tem no total de pontos com atrox ou passar por passar perto um milhão e pouco de maestria eu acho quanto que eu tô de treinante 60 por cento mano quase sempre fácil modernário de atrox em jogos e jogos em jogo que é melhor no treinante jogo que é melhor eclipse mas no geral é bom ser mono mono build mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Minha Soraka voltou, tava cagando. Qual que é a chance, mano? Eu vou de... O cara aqui tá fazendo off-tank, mano. Eu vou fazer Darktire mesmo. Tá bom, fiz o Malcai o Pá. Deixar uma Pink aqui pra eles não tomarem a gank do Malphite, mano. Gostou do buff? O que você acha? Pouquinho, mano. Eu curti pouco. Desde que o Atrox tomou o buff, eu acho que eu não perdi ainda. É, eu não perdi depois do buff. Dá Corinthians aí. Calma aí. Não, espera, mano. Ah, galera. Eu vou dar naturalizada aí, assim. O único que tá forte lá é o AD dos caras, mano. Vou ter que fazer Death Dance de terceiro. Queria fazer Serilda, mas não vai dar. Mano, eu não consigo me mexer, mano. Mano, eu não consigo me mexer, mano. Mano, eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer. Não consigo me mexer. Não consigo me mexer. Esse neutralizadozinho vai pesar pra vocês, hein, mano Ah, esse neutralizadozinho vai pesar pra vocês Nossa, esses caras perderam o game nisso aqui, mano Agora eu fecho dança na morte, mano Mano, e tudo vai se caminhando para um tiktok, mano Cadê? Cadê meu editor? Nossa, isso aqui foi uma virada de game agora do caramba, hein, rapaziada Só não lutar sem eu Shurji não é bom não Porque a Shurji não presta em alundar CDR em skill aqui da Knock Up E a única skill ator que ele pode usar aqui da Knock Up Então não vale a pena Eu vou guardando o último Q só pra vencer EG Caramba, que virada gostosa, hein, mano E aí 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 E aí